Olá a todos, meu nome é Carlos e eu sou responsável pelo UDAST, uma escola de tecnologia de ponta criada lá no Vale do Silício com o objetivo de formar gente que quer trabalhar com tecnologia de ponta nas empresas mais inovadoras do mundo. Eu vim contar para vocês um pouco de uma tendência que se tornou fundamental nos dias de hoje, que é a tendência do aprendizado contínuo ao longo da vida. Eu vou contar para vocês essa tendência através da história do UDAST. This is for the dreamers, the forward thinkers, for the innovators, the defiant. For those who dare to imagine the future, UDAST prepares you for the jobs of tomorrow. Learn Silicon Valley skills with a nano degree program. O UDAST foi fundado em 2011 por essa pessoa que vocês veem na tela, chamada Sebastian Trump. O Sebastian na época era o VP de inovação do Google, responsável por alguns dos projetos mais inovadores do Google, como o carro autônomo, como o Google Street View, como o Google Glass, como aquele projeto que leva internet com balões na estratosfera, e vários outros. E, além disso, o Sebastian também dava aula em Stanford, era um dos principais, e é uma das principais autoridades robóticas do mundo. Em 2011, ele resolveu fazer um experimento, resolveu colocar uma classe dele de introdução à inteligência artificial online, publicou essa classe, mandou um e-mail, e depois de 90 dias, ele percebeu que tinha mais de 160 mil pessoas inscritas ao longo, ao redor do mundo inteiro. E o que é mais interessante é que, dos 160 mil que se inscreveram, 40 mil conseguiram concluir com sucesso. O que é ainda mais interessante é que os 400 primeiros eram pessoas acima de qualquer suspeito, eram pessoas de um perfil que surpreendeu bastante o Sebastian. Tinha desde mães que tiveram que deixar os estudos para cuidar de família e filhos, até soldados americanos que, participando da guerra do Iraque, entrou uma batalha ou outra, e quando voltavam para a base, aproveitavam seu tempo livre para se preparar. Visto todo esse potencial, ele deixou o Google para fundar o Udast. O Udast, como eu disse, nada mais é do que uma escola, uma escola de tecnologia de ponta, que tem como propósito resolver o problema da falta de mão de obra qualificada para se trabalhar com tecnologia de ponta. Nós começamos isso em 2011. Em 2014, nós lançamos um tipo de curso, que hoje já está bastante conhecido, e a gente chama esse curso de Nanodegree. A melhor tradução seria a micrograduação, mas como o nome é registrado nosso, a gente usa esse nome em inglês mesmo, e o que faz com que os Nanodegrees sejam bastante únicos e uma grande tendência na educação, hoje, são basicamente três pilares. Primeiro pilar, como o problema que nós queremos resolver é exatamente essa falta de mão de obra qualificada para se trabalhar com tecnologia de ponta, nós criamos esses cursos em parceria com algumas das principais empresas de tecnologia do mundo, como vocês podem ver alguns exemplos aí, Google, Facebook, Twitter, Amazon e por aí vai. Por que isso é importante? Porque nós estamos preocupados em formar profissionais para terem sucesso nas suas carreiras, para terem sucesso profissional. Então, nada melhor do que as principais empresas do mundo dizer o que esses profissionais precisam saber, quais são as habilidades que esses profissionais precisam desenvolver para que eles tenham carreiras de sucesso. Então, o primeiro critério que diferencia o UDAST, que diferencia os Nanodegrees de todos os outros tipos de curso, é exatamente o fato de eles serem criados com grandes nomes da indústria. O segundo fato que faz com que os nossos Nanodegrees sejam bastante únicos é o fato de o estudante, de o profissional que faz esses cursos conosco, ter que colocar a mão na massa para terminar o curso. Como é que funciona isso? Ao longo do Nanodegree, que em geral tem seis meses de duração, o estudante vai ter que desenvolver projetos. Então, ele vai ter que escrever aplicativos, ele vai ter que criar algoritmos preditivos, ele vai ter que fazer projetos reais nos Nanodegrees. E nós temos Nanodegrees em vários segmentos. Nós temos Nanodegrees nas áreas de inteligência artificial, na área de ciência de dados, na área de desenvolvimento de aplicativos móveis, de desenvolvimento web. Nós temos Nanodegrees na área de robótica, na área de sistemas autônomos, carros autônomos, inclusive na área de realidade virtual. Então, dependendo da área na qual o estudante está estudando, ele vai desenvolver diferentes tipos de projetos. E o que é bacana desse aprendizado com a mão na massa, desse aprendizado realmente desenvolvendo esses projetos, é que o estudante faz os projetos, manda para a gente, e nós revisamos os projetos linha por linha, e devolvemos com feedback personalizado para os estudantes dentro de 24 horas. E é aí que os estudantes realmente aprendem. Ou seja, aprender colocando a mão na massa, aprender desenvolvendo projetos reais, e ter feedback personalizado, feedback esse feito por especialistas da indústria, é o segundo grande diferencial do UDAST, e o segundo grande diferencial dos Nanodegrees. O terceiro e último diferencial diz respeito a exatamente todas as empresas que hoje, para crescer, têm dificuldade de contratar talento, têm dificuldade de contratar gente boa. Nós temos centenas de empresas ao redor do mundo que nos buscam com o objetivo de entrar em contato com os nossos talentos, com o objetivo de entrar em contato com os nossos estudantes, e aqueles estudantes que querem mudar de carreira, nós colocamos em contato com essas empresas. E, enfim, o UDAST tem sete anos, está indo para o oitavo, e desde que nós começamos, os números têm sido bastante expressivos, crescemos muito rapidamente lá nos Estados Unidos, e no início de 2016, nós começamos a operar aqui no Brasil. E quando nós chegamos no Brasil, basicamente nós fizemos o trabalho de colocar os nossos cursos em português, garantir que nós temos especialistas capazes de prover os feedbacks personalizados dos projetos para os nossos estudantes em português, nós ajustamos os preços dos Nanodegrees para que eles sejam acessíveis aos brasileiros, E, por último, nós começamos a desenvolver também as parcerias com grandes empresas de tecnologia aqui no Brasil, além daquelas parceiras que nós já temos globalmente, para que essas empresas tenham acesso aos talentos brasileiros. E desde que a gente começou, os resultados têm sido fantásticos. A gente, ao longo do ano passado, cresceu uma média de 4% por semana, o que faz com que o Brasil seja o segundo país para o UDAS no mundo. E esses números, eles são surpreendentes, especialmente pelo fato de a gente ter tido todo esse crescimento durante uma das principais crises econômicas que tivemos nos últimos anos. mas quando a gente olha as razões por que o Brasil está crescendo tanto, óbvio, nós temos os números, no Brasil nós temos, só no segmento de tecnologia, a gente tem hoje entre 100 e 200 mil vagas, entre 100 e 200 mil postos de trabalho e não tem gente para contratar. Apesar de, por outro lado, a gente ter quase 14 milhões de desempregados. Mas o que eu acho que é mais interessante, o que responde a esse crescimento tão acelerado, além, obviamente, do time fantástico de profissionais que nós temos aqui no Brasil, no UDAS, é exatamente o fato de que nós, aqui no Brasil, nós valorizamos a educação de qualidade. Diferente de outros países do mundo, a gente não só sabe que aprender continuamente ao longo da vida é fundamental para que a gente consiga alcançar os nossos sonhos, como também a gente sabe que a educação de alta qualidade é algo difícil. Diferente de outros países, como nos Estados Unidos, onde a educação de alta qualidade é um pouco mais acessível, para a gente aqui é bem difícil, é bem inacessível. Então, quando nós entramos trazendo uma educação de alta qualidade de maneira mais acessível, muita gente resolveu experimentar e resolveu aprender novas habilidades. Então, acho que mais interessante do que isso tudo é ouvir um pouquinho o que alguns estudantes brasileiros dos nossos nanodegrees falam sobre o UDAST. Vamos ver? Descobri que estudar traz uma evolução muito grande para a carreira da gente. O conhecimento de veículo autônomo dentro de uma empresa ele te torna uma referência no assunto. Os veículos autônomos eles vão começar novos mercados que a gente ainda nem imagina que existam. Foi casando as duas coisas, né? Estar em ciência de dados e trabalhando com machine learning que me deu satisfação plena agora. A empregabilidade é absurda, assim. Até dois meses atrás eu estava envolvido com três empresas, né? E por isso que agora estou na minha própria, como sócia. Eu acho que por causa do contexto que eu cresci por ser mulher por estar no Nordeste por não ter um incentivo nem um acesso eu não consegui começar a estudar antes, né? Desenhar um novo caminho para eu conseguir ter uma vida que seja equilibrada e do jeito que eu acredito. Através desse caminho eu consigo fazer o que eu quiser e o que eu me propor a fazer. Eu acho que isso é muito poderoso. Continuem aprendendo ao longo da vida inteira. Nunca parem de aprender. O hábito de aprender tem que ser um hábito que a gente cultiva ao longo da nossa vida inteira. E diferente do que acontecia no passado onde bastava a gente fazer uma faculdade e depois parar e só trabalhar e depois lá longe quem sabe fazer um mestrado e por aí vai. Hoje em dia as coisas mudaram. Hoje a tecnologia ela evolui numa velocidade tão grande que se a gente parar de se atualizar por um instante a gente vai ficar obsoleto. Então, qualquer que seja a forma que vocês escolherem continuem aprendendo continuamente ao longo da vida toda. Recomendo a todos vocês que ainda não conhecem conhecerem o UDAST e é isso. Obrigado. Tchau, 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 tchau Obrigado.